E aí vamos de sobremesa aqui hoje, sobremesa tá combinando até com o guardanapo aqui. Gente, pra essa sobremesa eu vou usar um pacotinho desse aqui, um leite condensado, um creme de leite, e aqui eu fiz uma geleinha de maracujá, e aí eu vou pôr por cima. E eu vou usar também uma medida de leite, a medida vai ser da caixinha. Uma dica que eu vou dar pra vocês, quando vocês cobrem um creme de leite, o leite condensado, peguem uma tesoura naquele picotadinho que tem aqui e corta, gente, pra vocês não ficarem espremendo a caixinha. Aí o que sobra lá dentro você tira com uma colher, que é bem mais fácil. Olha como que é bom esse creme de leite da Tirol, ele é bem cremoso, ó. E agora você consegue tirar todo o excesso que tá aqui dentro, raspando com a colher, ó. Misturando no leite, é isso. E aqui eu coloquei mais um fundinho aqui, eu coloquei duas colheres de leite em pó. Olha, você bate por uns 4, 5 minutos, olha já como que ficou, gente, ó. Sem gelatina, ó. Agora eu vou pôr pra gelar. Quando gelou, aí eu coloco aquela caldinha de geleia de maracujá que eu fiz aqui em cima. Olha, sem geladeira, olha já como tá firme, ó. Durinho, ó. Os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Na hora que endurecer eu vou mostrar como ficou. Pessoal, já ficou durinho, olha. Olha que durinho ali, ó. Agora eu vou pôr essa caldinha aí, ó, aqui em cima. Gente, isso aqui já é uma sobremesa pra vocês fazerem pro Natal aí, ó. Gasta, eu acho que vai gastar o quê? 12 reais pra fazer essa sobremesa, ó. Agora eu vou pôr a caldinha aí. Olha aí que sobremesa deliciosa. Vamos ver agora se está bom isso aqui. Olha aí. Tchau. 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 Delicioso, gente. Delicioso, ó. Só falta gelar mais um pouquinho. Mas o sabor é delicioso. E essa foi a dica de hoje, ó. Pra vocês fazerem isso pro... Já a sobremesa aí pro Natal, ó. Espero que gostaram. Se inscreve no canal. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, tchau.